Uma imagem de 1885, já depois do fim da Flor da Gente, na época da Malta do Campo de Santana, onde a gente vê escrito embaixo, na legenda, tipos de assassinos e ratoneiros, ou a flor da atual polícia, escolhida por entre a flor da capangada. Repare que o autor está o tempo todo relembrando a flor da gente. Os capoeiras eram temidos pela classe média, não só pelos seus atos de ataque a eleitores liberais, de crimes, mas também porque eles gozavam de impunidade e proteção política. E não só eram negros, haviam também homens, como aquele que está aqui à direita fumando um cigarro, não pode dizer que seja um negro. E também o outro do canto, do canto esquerdo, com bigode, esse daí. Você vê que é um branco, então era uma capoeira que começava a brancos e negros, só que ambos pobres. A figura interessante é da extrema-direita, com o chapéu tombado. É, porque essa figura aí, ele usa aquilo que se chamava na época chapéu à zamparina. O capoeira tinha um estilo de rua, não era um bandidinho comum, não era um pobretão, não era um miserável. Ele ostentava, ele era o barão da ralé, como disse o famoso músico brasileiro. Então ele tinha um garbo, tinha todo um destaque dentro da marginália. Um capoeirista era reconhecido pelas roupas que usava e pelo jeito que andava pelas ruas. Então ele usa o quê? Ele usa um chapéu à zamparina. Já mostrando um jeito malandro de ser. Seria o quê? A eternização da imagem do carioca. Então o mundo da imagem do carioca veio da imagem dos capoeiros do século XIX. Em 1890, em 1889, acaba a monarquia, é proclamada a república num golpe de Estado, um golpe militar. E o primeiro chefe de polícia do regime republicano, um paulista de Campinas, filho de fazenda, filho de fazenda de café, João Bates Sampaio Ferraz, inicia uma perseguição violenta aos capoeiras. Ele tinha sido procurador, promotor público, e viu várias vezes os capoeiros se valerem da política para se livrarem da justiça. Agora, como chefe de polícia, ele pede carta branca ao Deodoro, o generalíssimo, para poder perseguir todos os capoeiristas. Então começa uma perseguição implacável à capoeira. Todos são presos, velhos, novos, ele busca arrancar a raiz. Repare o texto do comentário, o da direita, fala com o da esquerda, mais jovem. Ah, Juca, há pouco tempo, no dia de hoje é que era, era só livra na goa, hein, da Santa Rita. Os ritos de disputa dos capoeiras. E o outro, da esquerda, todos bem vestidos, tenta apaziguar. Não deixa disso, maneco. Olha o doutor Sampaio Ferraz. Quer dizer, o medo dele de cair nas malhas da repressão do Sampaio Ferraz e se enviar para Pernambuco. Melhor ainda, para Fernanda Noronha, distante mais de 2 mil quilômetros do Rio de Janeiro. Isso foi do dia 18 de janeiro de 1990, quando começa a repressão. A repressão mandou mais de 500 capoeiras para o perigo de Fernanda Noronha. A capoeira ficou tão importante na política entre os anos 1870 e 90, que era comum na imprensa mostrar políticos renomados da época jogando capoeira. Repare aí, à esquerda você tem o Viscar de Ouro Preto, que foi o último primeiro-ministro, chefe do conselho de ministros, chefe de gabinete, chefe de governo, do Brasil monárquico, do Viscar de Ouro Preto, carregando uma navalha e utilizando um gesto de capoeiragem típico do Partido Liberal. E do outro lado, um deputado conservador, que foi autor de uma lei, inclusive, de repressão à capoeiragem, em 1887. Mas o Thomas Coelho é o nome dele. E embaixo, veja bem o texto, olha o texto, entra, livra, eram os nomes dos golpes de época, dois ilustres políticos jogando capoeiragem, o que muito diverte a galeria em geral, e o senhor Cotegipe em particular. Quem era Cotegipe? O Cotegipe era chefe do governo conservador, que barrava qualquer medida de abolição da escravidão. Na imagem não aparece, porque ele está lá no alto, olhando. Então, o Cotegipe também utilizou maltas de capoeiras na época. O Cotegipe é o primeiro goleiro a subir em um ringue e ganhar. O Cotegipe é o primeiro goleiro a subir em um ringue. O Cotegipe é o primeiro goleiro a subir em um ringue. O Cotegipe é o primeiro goleiro a subir em um ringue. O Cotegipe é o primeiro goleiro a subir em um ringue. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto